Ontem houve também aqui, não é isso? Houve aqui em Natal também, correria. Olha só, cena de guerra. Solta, solta demais. Cena de guerra, olha aí. Olha, a polícia resolveu fazer uma revista a torcidas organizadas que iam chegando ao Frasqueirão. Mas alguns grupos, alguns dos grupos, começaram aí a querer aglomerar e atingir a polícia com pedras, com rojões. E houve disparos da polícia em relação a esses camaradas que se dizem torcedores. Torcedores, que na minha opinião não são torcedores, coisa de risco nenhuma. Lamentável. Vai família, vai família. Deveria não ir não para se meter, porque sabe que corre risco. Corre risco. Eu não vou. Eu não vou porque eu sei que corro risco juntamente com pessoas de bem que vão para o estádio de futebol. Para o estádio, tanto Frasqueirão como Arena das Dunas. Quando se tem torcidas organizadas, o risco é grande. O risco é grande. E aí acontece... Agora imagina você com a criança de 5, 6 anos de idade aí no colo para assistir a BCI América. Imagina aí. Imagina você. Uma criança de 3, 4 anos que você quer levar para o estádio para assistir o seu time jogar. Imagina no que vai dar. Imagina. Então, pelo amor de Deus, é atingido. É. Aí os caras dizem, você conhece Arena das Dunas? Eu conheço por fora. Passou o dia. Entra lá e pra cá. Por dentro? Eu não, porque eu não tenho coragem. Só se eu for num dia que não tiver jogo. Um dia que não tiver jogo, eu vou conhecer. Eu não vou jogar. Eu não vou. Por quê? Porque eu não vou me arriscar. Eu não vou levar o meu filho para se arriscar a levar um... De ser atingido por um rojão, por uma pedra, uma garrafada ou sei lá o quê. Ah, eu digo. Não são torcedores. O cara que vai para um estádio disposto a tudo, para mim, ele é bandido. Ele não é torcedor. E o Ministério Público, como disse Marcos Lopes aqui no Arena, tá certo? Deveria coibir. Proibir de uma vez por todas. Diabo de torcidas organizadas. A começar pelos nomes. Máfia não sei o quê. Gangue não sei o quê. Essa é cor de bandido. Máfia e Gangue é cor de bandido.